Atenção, trabalhado, no último dia do período, do primeiro período do ano 4º ano, o senhor primeiro-secretário passa a leitura, passa a chamada do vereador. Vereador Marco Ribeiro, vereador Elton Serria, vereador Alberto Maricaense, vereador Uriu Tiriviano, vereador Claudio Ramos, vereador Jorge Castor, vereador Alvonone, vereador Caiu, vereador Alain de Lina, vereador Luciano Ramos de Alcúnio, vereador Fabiano Arta, senhor presidente, projeitador de hoje, vereador de presença em plenária. Queria registrar a presença em plenária também do vereador Calvi Ramos, senhor presidente. Queria, mediante a não-tecórum, mediante a não-tecórum, queria encerrar a sessão. Eu, antes de encerrar a sessão, queria fazer um comentário que a prova é estar aí. A mesma liderança, a mesma vereador de pedido para viagem na sessão, quando ele não vieram, e isso foi aqui com o requerimento do líder do governo, que cabeçou o pedido de emenda pedindo para a retirada da emenda. Senhor presidente, questão de ordem, eu só queria fazer o registro recebendo através do ofício do prefeito municipal, solicitando a retirada da mensagem em questão e regimentalmente a retirada da matéria de tramitação nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer que está aí a prova da responsabilidade da nossa curta. Muito obrigado. Obrigado.